Não, não sou daqueles que disfarça e que esconde o que sente É, o nosso amor é verdadeiro, é transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser seu dono nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente E desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando esse é meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente E deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor E desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando esse é meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente E deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego num segundo Acredite, meu amor É só me chamar que eu chego num segundo É só me chamar que eu chego num segundo Que eu chego num segundo Que eu leve com você